E após o jogo contra o Internacional, o técnico Jorge Sampaoli chuta o balde largo aço. Alerta ligado no Mengão, torcida perde a paciência e o Internacional passa vergonha. Vem comigo na São Ombro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir, irmão, pra você se inscrever, mas é agora. Vem aqui embaixo nesse botão, clica nele, é de graça. Se inscreve, não deixa pro final do vídeo que você vai acabar esquecendo e a sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho. Se inscreve, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like não, que ele é muito importante, ajuda muito o nosso trabalho. Você também tem que se cadastrar na Bet Nacional, porque a Bet Nacional é a Bet dos brasileiros. Tem muita gente aí fazendo uma farpelinha no bolso. Com apenas R$1, você já consegue fazer suas operações. Primeiro link que tá aqui embaixo no comentário fixado. amanhã ainda tem rodada para acontecer. O Botafogo joga amanhã e você pode, sim, botar uma graninha no bolso. Bahia e Botafogo se enfrentam amanhã. Vamos trazer informações? Porque tem muita coisa pra gente poder falar ainda aqui com vocês. Nesse domingão à noite, a gente chegando sempre com muitas informações. Por isso que eu falo, além de se inscrever, aciona o sino da notificação, porque a qualquer momento a gente pode estar trazendo informações e subindo o vídeo pra vocês. Triste, meu irmão, o Flamengo jogou hoje mais cedo, perdeu pro Internacional e a cabeça fica daquele jeito. Você fica transtornado porque ninguém gosta de perder. A gente não gosta de perder, é muito ruim. Mas eu passei o dia inteiro pensando, raciocinando, refletindo sobre o jogo. E, cara, o Flamengo jogou bem. O Flamengo jogou bem. Nós perdemos por erros pontuais, por desatenção. Os gols nasceram, eu fiquei revendo os lances, fiquei revendo os gols, fiquei revendo as coisas. Os gols nasceram de laterais, desatenção do Flamengo. Mas o Flamengo mostrou organização, pressionou o time do Inter, fez o que o Jorge Sampaoli pede, que é ter a bola, ficou com mais posse de bola, se impôs dentro de campo. Só que precisa melhorar nas finalizações, precisa melhorar aí muitas coisas e não perder tantos gols como perdeu no jogo de hoje. Por isso, o Flamengo acabou derrotado na reta final do jogo. Enfim, deu mole, cara. Aquilo que o Sampaoli falou tanto no treino, respeito com a bola. A bola pune, não se pode perder a bola, é um problema, se perder a bola é um problema. Tudo aquilo que o Sampaoli falou no treinamento é real e aconteceu aí com o Flamengo. E agora é torcer para que o Sampaoli consiga arrumar a casa o mais rápido possível, porque quarta-feira já tem um jogo decisivo diante do Maringá. E aí, irmão, não pode errar, não pode ter erro, porque aí significa eliminação da Copa do Brasil. A gente precisa fazer esses três gols, virar esse jogo, virar esse placar. Faltou um jogo só para acabar, fechar a segunda rodada, que é Bahia e Botafogo amanhã. Mas, até o momento, faltando esse jogo, a tabela ficou dessa seguinte forma. O Flamengo caiu para oitavo lugar com a derrota de hoje para o Internacional, liderando o campeonato. Tem o Fluminense com seis pontos, Palmeiras em segundo, que empatou com o Vasco com quatro pontos, o Vasco em terceiro também com quatro, Corinthians em quarto lugar, fechando o G4 com quatro pontos. Aí vem o Internacional, foi a quatro pontos, com a vitória em cima do Flamengo, quarto lugar também, quinto lugar na verdade, sexto lugar o Bragantino com quatro pontos, sétimo lugar o Fortaleza também com quatro pontos. Aí depois vem o Flamengo com três pontos. Tem nada desesperador, está tudo muito embolado, o próximo confronto do Flamengo é contra o Botafogo, domingo que vem, quatro horas da tarde, dezesseis horas, e aí é ganhar, é vencer, é o chamado jogo dos seis pontos. O Botafogo está ali na frente do Flamengo, vai jogar amanhã, e aí é confronto direto, é vencer e vamos com tudo, irmão. Vamos embora consertar esses erros aí. Tenho certeza que São Paulo vai consertar. Fala aí, erros. São Paulo não quis falar de arbitragem. São Paulo não quis falar de arbitragem, mas a arbitragem no segundo gol do Internacional, cara, deu mole, porque a regra fala, simulação você tem que dar cartão e parar a jogada. E o atacante aí, eu estava revendo, como eu disse para vocês, eu fiquei revendo os lances, o atacante do Internacional, simulou bonito, se jogou dentro da área, simulou que o Santos teria feito um pênalti nele, e era para ter levado o cartão, e era para ter tomado uma atitude aí, o Ramon abate a Bel e não aconteceu. Mas enfim, depois do jogo, o técnico Jorge Sampaoli chutou o balde, irmão, largou o aço, falou na coletiva, respondeu, e aí eu falo uma coisa para vocês, o que me deixa mais tranquilo, é porque antes a gente perdia com o Vitor Pereira, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, falava assim, irmão, para onde nós vamos? O que nós vamos arrumar com esse cara? O que vai acontecer? Porque o cara, não, jogamos bem o Vitor Pereira, jogamos bem e tal, o São Paulo ali não, é bom para relógio, irmão. Olha, está ruim, é isso, cobra, a culpa é minha, é isso, aquilo, outro. Então dá para ver que o cara tem repertório, dá para ver que o cara chama responsabilidade. Ele falou o seguinte na coletiva, abre aspas, eu considero que no ponto de vista de contundência, eu errei nas substituições, e o treinador rival ganhou. Se o time tivesse convertido nove ou dez chances no segundo tempo, falaríamos outra coisa. Jogou aí para cima a responsabilidade para os jogadores. Penso que a contundência, hoje, não está relacionada ao treinador, está relacionada aos jogadores. O futebol é dos jogadores, que definem se perde ou ganha muitas vezes. O treinador pode ter alguma incidência em algum caso. A preocupação do treinador é o desenvolvimento, como melhorar a contundência, ou ganhar por uma bola. E está tudo bem. São análises. O time rival ganhou, felicito ao treinador e ao time. Eu seguirei a minha ideia de ter tempo à frente do gol rival, de criar situações. Minha obrigação, pelo meu sentimento de futebol, é trocar quando minha equipe não for protagonista. Ele está falando aqui sobre a substituição do Pedro, ter tirado o Pedro. Ele preferiu deixar o Gabigol, e é isso a convicção dele, que ele vai fazer quando ele tiver que fazer. E é isso. Mas, irmão, ele falou, os jogadores é que resolvem dentro de campo. Os jogadores é que resolvem dentro de campo. O treinador tem culpa sim, mas até certo ponto, quem entra em campo, quem joga, são jogadores. Não pode perder tanto gol. E é isso. Não pode perder tantos gols. Não tem condições. Criou oportunidade, tem que fazer. A torcida do Flamengo perdeu a paciência já com o Gabigol. Ficou irritada com o Gabigol. Tantos gols que o Gabigol vem perdendo. É claro que a crítica que o torcedor faz ao Gabigol é sempre querendo melhorar. Torcedores falando, o Gabigol atual é menos um em campo, praticamente. Quando joga com o Pedro, faz nada. Quando joga sem o Pedro, vira centroavante e não faz nada. Acho que ele só vai recuperar a fase quando o Bruno Henrique voltar até lá. Tem que ser banco. Aí um outro torcedor comentou, o Gabigol é ídolo? Sim, ok. Mas que maluco para perder gol. Teve duas chances claras e desperdiçou. Se continuar assim, fica no banco mesmo. O Pedro não perdia. E o outro falando aqui, Pedro saiu e o Gabigol perdeu a chance clara de gol da virada. Pedro está muito mais letal. Isso não existe nesse momento. Aí o outro comentando, Pedro tem que ficar a pé da vida mesmo por ser substituído. O Gabigol está jogando nada e ainda perdendo gol. Então muita gente comentando aqui nas redes sociais, muita gente criticando, perdendo a paciência com o Gabigol. O torcedor fala isso porque o torcedor quer o melhor até para o Gabigol, até para o clube. E eu quero perguntar para você a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha em relação a substituir o Pedro? O São Paulo falou, é minha decisão, é o que achei que tinha que ser feito no momento e fiz e substituí. O torcedor cobrou. Quero saber de você, comenta aqui embaixo o seu ponto de vista. Bom, o Flamengo já desembarcou no Rio de Janeiro. O Flamengo já chegou aqui no Rio de Janeiro no início da noite. O Flamengo terminou de folgar, cada um dos jogadores foram para casa, mas amanhã de manhã já se reapresenta nove horas da manhã para o treinamento porque quarta-feira já tem esse jogo importante diante do Maringá. Pedir para você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook para você curtir a nossa página, seguir a nossa página e também compartilhar esse vídeo na sua página pessoal você ajuda muito fazendo isso. Beleza? Vamos voltar aqui para as informações porque, como eu disse, o Flamengo já desembarcou, só que o alerta está ligado, o Léo Pereira vai ser reavaliado amanhã no CT Ninho do Urubu porque ele pode virar um problema para o técnico Jorge Sampaoli o Léo Pereira foi substituído pelo Rodrigo Caio mas aos 43 minutos do segundo tempo quando ele foi substituído antes de deixar o gramado o zagueiro do Flamengo se envolveu em uma jogada com o adversário que acabou tendo que dar um carrinho e após o lance o Camisa 4 sentiu dores na coxa vai ser reavaliado para definir a situação dele tomara que ele não tenha lesão não tenha problema nenhum mais pelo amor de Deus bom o Internacional venceu a partida mas passou vergonha o perfil oficial do Internacional chamando o Flamengo de freguês irmão não é possível isso não é possível isso os caras têm essa audácia de abrir a boca para falar que o Flamengo é freguês o perfil oficial do Internacional postou o seguinte vencemos o freguês do Rio com dois gols do Maurício intervira no Beira Rio lotado e faz a festa do povo gaúcho é o Inter vamos os caras são trivices aí trivices brasileiros para o Flamengo cara e tem essa audácia de falar isso 87, 2009, 2020 fora o jogo no jogo da Libertadores Gabigol está pedindo Gabigol está pedindo tem a audácia de falar que o Flamengo é freguês faça mil favor passou vergonha internacional passou vergonha para o Flamengo não tem outra outra coisa para definir passou vergonha passou vergonha e para a galera aí que deixa só risada aqui embaixo para o Internacional apesar de deixar não deixa não porque não está bom não está bom mas passou vergonha passou vergonha Internacional para a galera que é supersticiosa eu vou deixar um recado final 2019 Flamengo perdeu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro para o Inter no Beira Rio e terminou campeão brasileiro das Libertadores 2022 Flamengo perdeu a segunda rodada do Campeonato Brasileiro para o Inter no Beira Rio e terminou campeão da Libertadores e da Copa do Brasil 2021 Flamengo ganhou ganhou do Inter no Beira Rio e não foi campeão brasileiro então meu parceiro então para os supersticiosos vamos com tudo porque 2023 tem coisa que promete e eu estou confiante com o técnico Jorge Sampaoli comenta aqui embaixo se você também está confiante é isso vamos embora lembrando que amanhã a gente volta com muito mais informações pedi para você que não for inscrito no canal se inscreva vem aqui embaixo nesse botão clica nele é de graça sua inscrição é muito importante além de se inscrever aciona também a sua notificação compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais no seu grupo de WhatsApp deixe seu like aí porque é muito importante faça seu cadastro na Bet Nacional primeiro link aqui embaixo no comentário fixado tem muitos jogos para vocês e amanhã ainda tem rodada do campeonato brasileiro com um real você já consegue fazer o seu jogo tem esses vídeos para vocês assistirem aqui é isso vamos embora vamos com tudo botar a cabeça no travesseiro dar uma relaxada e amanhã voltar para cima porque quarta-feira já tem decisão tamo junto saudações e amanhã e amanhã Obrigado.